Termina em confusão mais um protesto contra o reajuste das tarifas do transporte público em São Paulo. Na noite desta terça-feira, policiais usaram bombas para conter manifestantes e quatro pessoas foram presas no centro da capital paulista. Eu queria só saber o que vai acontecer, porque é evidente que nós sabíamos que ia acontecer isso. Anunciamos, inclusive, porque aí já é sabido, né? É aquela questão que você pode anunciar com bastante antecedência. Eu quero saber se os manifestantes presos foram devidamente identificados, se vai ser aberto o inquérito, qual é o destino desse inquérito, se vai ser encaminhado à justiça. E depois saber se esse inquérito vai ser recebido ou não, se teremos uma ação penal. Porque nós estamos falando desse assunto desde 2013 e nada acontece. Hoje, espero, torço que não, mas conhecendo os comparsas do PT e esse MPL, Movimento do Passo Livre, faz aliança com o PT, como é sabido de todos, tem os black blocs. Certamente poderá ocorrer incidentes, torço para que não, porque eles estarão na Praça da República e dizem que vão rumar para a paulista. Eu espero que as autoridades de segurança pública de São Paulo tenham, que eu creio que já tenham feito isso, tomado todas as providências necessárias, garantindo a livre circulação das pessoas, a segurança pessoal de cada cidadão, a defesa do patrimônio público e privado. Lembrando que hoje é véspera em São Paulo de um feriado prolongado. Augusto. Olha, esse movimento é Passe Livre, é isso? Isso. Ele realmente acredita que foi responsável pelas manifestações de 2013. E ele volta, cada conversa sobre aumento, eles voltam. Esse movimento tem sentido, não existe, não foi consequência das reivindicações dele, não foram consequência das manifestações deles. As manifestações de 2013, eles não têm a menor importância, eles só fazem isso com a ajuda dos black blocs. Basta aprender, identifica, aprende e faz o que faz o mundo civilizado. Deixa em casa ou na cadeia.